Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês irão ver Bruna, mulher de Neymar, mostrando as primeiras roupinhas do bebê. Uma pausa para esses presentinhos que a titia Rana e tio Cauê trouxeram para o bebê. De cores neutras, né, porque não sabemos o sexo ainda. Olha isso, olha isso. Olha esse daqui, gente. Socorro. E esses da tia Rafa. Gente, olha esse daqui, por favor. Muito lindo, né? Ela trouxe as duas opções, já que não sabe se é menino ou menina. Olha a naninha. Ai, gente, não dá. Esses foram os primeiros presentes do bebê, olha. A Bic comprou lá em Paris. Então foi da Bic e do Cris, olha. Gente, olha isso. Olha esse tamanho. Gente, olhem que fofo esse presente. Que a Rana me entregou. As meninas mandaram para ela. Gente, vocês são umas fofas, tá? Eu amei. Tem roupinha para o baby, olha. Toquinha, sapatinho, calça. E aqui, tudo que eu gosto, ó. Kinder Bueno. Tem Nutella. Tem Oreo. Vocês são umas fofas. Vários fotinhos de momentos especiais, pessoas especiais, olha. Vocês arrasaram o tempo de vocês, a dedicação comigo. Vocês são umas fofas, tá? Muito obrigada. Tem um livro também que achei super interessante, olha. Mulheres Improváveis. As mulheres que Deus está levantando neste tempo. E aqui mais chocolate, porque elas sabem que eu amo. E uma caneca. Olha que linda. E aqui está o arroba dessas lindas que fizeram essa surpresa para mim. Muito obrigada.